Música Candidato Presidente Repubblica, José Ramazor, te preocupa Também o Primeiro-Ministro Matandroaki abandona o governo ou dihalo campanha eleitoral Música Ia sábado semana, né, candidato Presidente Repubblica, José Ramazor, o número sorteio Ida, halou mini-campanha e a campo futebol Triloca, posto administrativo Boko Vila, município Boko. Liu-se comício político, José Ramazor, te preocupa Tiro-los, sef o governo, la beletum e a base, o dihalo campanha eleitoral Maibeteng, que haré assunto economia e harai laran Liu-liu, folimina, nebesa e makas e hana saungnem Ramazor, te preocupa Tiro-los, primeiro-ministro, la beletum, bah halou campanha Tamba candidato Presidente Repubblica, José PLP, la IHAM Primeiro-Ministro, soitia Palacio Governo, bah campanha Campanha, né, presidente, né La OSPELP, né, né, ba, presidente Presidente, pretline, né Primeiro-Ministro, situasão, né, dígale, palacio, né Poi, ventrega, fali, governo, ba, senyora, senyora, seno, gida Liu-liu, ma, cliança, guia, gliu, rau Portanto, neja tudo problema com uma liderança, e a raia da neve Presidente da República, tec em maída, que haré li, boli, lucira o toto Minha tem a atenção, macaz, a política regional, internacional, situação econômica Amuto, com primeiro-ministro, se é polia, mamai, bebei Precisa ajuda, bolo, emma, rumo, roce, liu, folia, azul, roce, on-line Tamba, oi, meios, comunicação, fácil, ó, preta, curia Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanama Sabino Roussebania Militante, nos simpatizantes Sira Liuliu Inan Aman, nos aventudes Sira Ato voto, ba, candidato, presidente da República, José Ramos Horta Rodebele Hadiafali, Constituição, nevedurante, né, emma viola hela Oi, na manhã, afirma da lei da TAN, ba, movimento rototo, ba, estudante Sira, ba, jovem milenial Sira, ba, estrutura Partido Democrático, e movimento juventude maubere nacionalista democrático, ba, arte ritual, arte marxês, rototo, nevedurante, né, fo, apoiau, ba, candidato da Presidente da República, oi, na manhã, afirma, catar, ita, rototo, hamutuk filafali, oi, apoiai, tomak, ba, doutor José Ramos Horta, saikene presiden da República, oi, na manhã, afirma, apoiai, pa, doutor José Ramos Horta, tamé, ita, sempre kanta ikusne, deang kata, maromaknya plano, ita, dan indahnya rencana tuan, neve, ita, tui rencana tuan, itu rencana neemaka doutor José Ramos Horta Atividade de campanha eleitoral, né, retan observação José Cene, no retan segurança José Comando Peneteli, Município Vocal, no Unidade Especial Polícia. Na plan se ver, Clementino Maia, Zemen. Amin.